Anteriormente... Falei com meu filho. Ele não vai pra faculdade. Ele nem vai terminar a escola. Eu vou continuar cuidando de você. Mas essa não vai ser a sua vida. Será? Vem, vambora, vambora! Alguns dos ferimentos foram bem fundos. Quase laceraram um rim. Mas o Derek teve sorte. Doutora. Eu tenho vigiado ele. E sei que já foi atacado antes. Não desse jeito. Eu não gosto do caminho que isso está tomando. Obrigado. O que houve? Não é tão duro quanto achou que fosse? Ou os caras daqui são mais durões? Como se sentiu quase morrendo hoje? Você contou pro seu pai? Ele me ligou na semana passada. Disse que eu tinha que virar homem. Estabelecer meu domínio. É uma escolha, Daryl. O que é que você quer? Eu sabia que não ia ser fácil aqui. Mas eu não sabia que ia ser assim. Garoto, olha pra mim. Olha pra mim. Se você estiver pronto pra mudar... Se realmente estiver pronto pra se esforçar... Eu posso te ajudar. Como? Como você foi atacado assim... Talvez eu consiga provar uma soltura antecipada. Se eu te tirar daqui... Você vai ter que se comprometer. Isso significa ficar sem gangues. Sem bebida. Sem drogas. E não vai poder ficar perto de pessoas que infringem a lei. Você me entendeu? O que vai ser, garoto? Você tá pronto pra dar as costas pra isso tudo? E ir por um caminho diferente do seu pai? Eu acho que não seria uma boa ideia... Para nenhum de nós. Eu falando no ouvido do Daryl só piora tudo. Ele sai procurando problemas. E eu não quero mais isso na minha casa. Ele puxou o pai. Daryl não precisa acabar preso como o pai. Ele ainda é um bom garoto. Ele era tão doce quando era pequeno. Tinha medo até da sombra. Mas... Entre o Leroy e os caras que eu levava pra casa, o Daryl teve muitos maus exemplos. Ele acabou ficando assim. E quando começou, eu não consegui controlar. Na verdade, o Daryl nunca soube o que significa ser um homem. Não um de verdade. E eu me culpo por isso. Mas agora o Daryl é grande. Ele fez as próprias escolhas como pai dele. Se você visse ele hoje, ia perceber que ele ainda é só um garoto assustado. Daryl quer mudar, ele só precisa de uma chance. E ainda é mãe dele. Por que perde seu tempo com isso? É... É porque eu quero ver o Daryl muito bem. E o quê? O juiz simplesmente vai me dar ele de volta? Simples assim? São os papéis da custódia. Você só tem que assinar. O juiz tem que saber que vai ficar com ele. Tira um tempo pra... pensar no assunto. E depois me avisa o que decidiu. Eu não sei, não. Eu não vejo ela há um tempo. Acredita em mim. Ela vai te reconhecer. Ela deve estar nervosa também, entendeu? Leva um tempo pra se acostumar. Você entendeu, né? Olha ele aí. O meu Daryl. Ele veio vender a Bíblia pra gente? Desculpa, você é... Ronald. E você? Meu nome é Rondo. Também mora aqui? Ultimamente ele tem ficado aqui. Oi, senhor. Meu nome é Daryl. É um prazer. Daryl é um novo homem. Vai começar do zero, não é isso? Uhum. Bom, então entrem. Peraí, peraí. Vamos colocar umas coisinhas em ordem. Quanto tempo ele vai ficar? Ronald, não. É... Eu ainda não sei, senhor. Ele vai terminar os estudos ano que vem. O quê? Você falou um mês ou dois. Não falou dessa história dele ficar um ano. Eu disse que ia ver. Que ainda não sabia. Eu já criei meus filhos. E ninguém vai me pagar para criar os de outro homem. Aí, quer saber? Eu acho que a gente vai voltar mais tarde. Daryl, vamos lá. Espera. Espera aí. Justine. Está tudo bem. Eu te ligo depois. Vamos lá? Olha só ele. Faz um tempo que ele não tem uma refeição decente. Você comia desse jeito na idade dele? Não comia, não. Sim, comia. O que vai fazer com esse garoto, hein? Não sei não, mãe. Vou falar com assistência social para tentar achar um bom lar adotivo. Mas pode demorar um, dois dias, talvez até uma semana. Acha que pode me ajudar com ele até lá? Você sabe que eu vou. Essa é minha mãe. Garoto, precisa respirar um pouco enquanto come. É sério, vai devagar. Está muito bom, senhora Harrison. Tem muito de onde veio esse, Daryl. Sempre tem muito. Tem uma coisa que eu queria te perguntar. O que foi? Eu sei que você e meu pai cresceram juntos. Sem dinheiro, sem nada. Ele era esperto também. Mesmo que não parecesse. Olha, seu pai sempre foi muito esperto. E ainda é. Então como você se tornou alguém e ele não? Foi por causa dela. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. O que é isso?